Salve pessoal rapaziada, sejam bem-vindos ao mais hoje no meu canal Então rapaziada, você que tá assistindo aí rapaziada, é o MC que é a moça que eu vou ser divulgada aqui no meu canal Só basta me seguir lá no meu Instagram, mano, me chamar no direct que eu vou tá fazendo na hora o react pra vocês rapaziada Hoje eu vou fazer o react da música dos caras muito foda, tá ligado rapaziada Mano, o nome da música deles é Ô Maria, o nome do cantor é MC Frog, MC Juninho e DJ 2L da Rocinha, mano DJ 2L da Rocinha é brabo, tá ligado, é cria rapaziada, é brabo ele Vou reagir com vocês, se inscreve no meu canal se você não for inscrito 1 mais 7k aqui no meu canal e 5k lá no meu Instagram, mano Espero muito bater essa meta aqui nos dois, tá ligado, mano? E é isso, fé em Deus, vamos reagir a esses caras muito braços Ô Maria, tá querendo o socadão Ô Maria, tá querendo o socadão Nunca foi nem nada sério, mas é que eu tô sem ninguém Sabe que eu não tenho dona e tu não tem dono também Foi uma paixão pós-sex, uma coisa esquisita É tipo aquele amor, tu sabe onde bate e fica Vai, 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 que eu boto com pressão Ô Maria, tá querendo o socadão Vai, 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 que eu boto com pressão Ô Maria, tá querendo o socadão Vai, 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 que eu boto com pressão Ô Maria, tá querendo o socadão Ô Maria, tá querendo o socadão Vai, 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 que eu boto com pressão Ô Maria, tá querendo o socadão Vai, 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 porque eu boto com pressão Ô, Mariota querendo o sucadão Júnior Maia, J.M. MC Frog, DJ 2L da Rocinha Lançando mais uma novidade pra elas Gostei demais, né, mano? Não tenho o que falar, né, rapaziada? Quero mandar um salve pro DJ 2L da Rocinha, meu irmão, muito brabo Além de ser um DJ muito foda e ter uma humildade excelente, né, Mário? Primeiramente você tem que ver a humildade da pessoa E depois nós tem que ver, mano, como é que a pessoa é direito, né, rapaziada? Mas de 2L da Rocinha, mesma hora que eu mandei mensagem pro Crio Que ele falou e respondeu Isso que é ser humilde, tá ligado? E essa música, a mudança de beat, eu acho muito foda, tá ligado? O DJ que coloca essas paradas, essa mudança de beat, mano Eu acho muito brabo, tá ligado? Chama mais... Dá mais vida pra música, tá ligado? E o público que tá assistindo, porra, fica muito... Até fica muito animado pra dançar, pra você tá curtindo em algum lugar Do lado, troca esse beat, um beat mais reservado ou tá acelerado Eu acho muito foda isso E, rapaziada, como eu falei Eu admiro demais as pessoas aqui daqui de perto do Rio de Janeiro mesmo Consiga fazer sucesso sendo jogador de futebol Ou MC ou DJ Porque, mano, é muito brabo você representar o Rio de Janeiro, tá ligado, rapaziada? E além de você estar cantando aí Vocês podem ter certeza que vocês estão representando o nosso Rio de Janeiro, tá ligado? Então, rapaziada, muito foda, mano Só inspiração nessa música Os caras são muito bravos, não tem que falar Só uma voz muito brava, mano Tá maluco, os caras representam Fé em Deus, até o próximo vídeo, fé Fé em Deus, até o próximo vídeo